Bem, bom dia, gente. Nós estamos aqui para falar do Laboratório Aberto, uma proposta que está todo mundo passando pela engenharia ou pela ciência da computação, ou pela tecnologia. E nós queremos mostrar como é que a gente consegue fazer isso dentro da universidade. Então, eu vi algumas perguntas com o pessoal das escolas, da educação, a gente vem falando para vocês o que é um laboratório, o conceito de laboratório aberto, o que nós temos aqui de proposta de mudança. Bem, eu sou professora da UNB, eu não sou de Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina. Essa proposta do laboratório aberto, ela veio com uma inquietação. Eu venho de um estado onde é muito comum você ter várias empresas pequenas. E empresas que geram emprego e renda. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu via uma preocupação muito grande dos alunos dentro da Universidade de Brasília e também de outros locais, estudantes, em serem funcionários públicos. Isso me incomodava muito, porque os caras eram loucos para aprender tecnologia. Quando eu falo caras, meninas, não se assustem, né? Inclui a gente também. E o que acontece? O pessoal não via oportunidade. E para você ter desenvolvimento numa região, você considerar uma região com desenvolvimento, você precisa gerar renda. E o que eu via? Eu via os alunos se formarem na Universidade de Brasília e se preocuparem em arrumar um serviço, ir para o serviço público. E o pior de tudo, gente, eles eram frustrados porque só salário não traz felicidade para ninguém. Ajuda a comprar o carro, ajuda a comprar o apartamento e depois de três anos vem a frustração de formado. Então, essa foi a primeira iniciativa. A segunda motivação foi quando eu peguei o carro, assim que eu cheguei em Brasília, e fui a São Sebastião. Menos de 30 quilômetros do plano piloto e desenvolvimento regional muito baixo. E isso me deu uma inquietação maior ainda. Então, eu comecei a pegar o carro e vamos conhecer o entorno de Brasília. E o entorno de Brasília tem os menores índices de emprego do país. Uma das maiores favelas da América Latina situa-se aqui, bem pertinho da gente. Isso tudo veio assim, poxa, nós estamos aí com cerca de 3 mil alunos formando por semestre nos cursos de tecnologia dentro da universidade, só na UNB. E para onde estão indo essas pessoas? Estão indo para o mercado de trabalho de São Paulo, Belo Horizonte, saindo do país. E cadê o desenvolvimento? A colaboração deles para a comunidade local. Ou seja, não estava criando o desenvolvimento local. Então, nós começamos a Ana aí, agora formada. Ana, é a minha primeira... Eu estou fazendo a Ana formada já. Eu tenho um projeto de graduação hoje, gente. Então, assim, é um segredo, né? A gente mentaliza e vai. Só para me apresentar também, eu sou agora engenheira de produção, me formou desse semestre, e cofundadora do AVE também. Para contextualizar um pouquinho para vocês, trazer um pouquinho mais do viés de educação, tem um videozinho de um pessoal na China que lhe apresenta seis problemas que a gente tem com o sistema educacional hoje, né? Vocês estão conseguindo ouvir mesmo com o Carlos? São nossos colegas ali do lado da Puan. Os primeiros são valores da era industrial ainda. Então, a gente tem um modelo, todo mundo em sala de aula olhando para frente, como se fosse em massa, todo mundo do mesmo jeito, isso é péssimo. A falta de autonomia, então as pessoas são mandadas o dia inteiro a fazer as mesmas coisas e elas são recompensadas por estarem seguindo padrões e regras o tempo inteiro. Então, as pessoas têm zero autonomia, zero empoderamento. O aprendizado não é autêntico, você está decorando as coisas. Então, você vai, se prepara para a prova e no dia seguinte você esquece tudo o que aconteceu porque, na verdade, você só decorou e você não se interessou de verdade por aquilo. É horrível isso, né? Não tem espaço para paixão. Então, ser apaixonado pelas coisas e você não pode fazer. Eu sou apaixonado por artes, mas porque não necessariamente artes é uma coisa que no boletim vai valer tanta nota, eu não posso me dedicar a isso. Então, não tem espaço para isso. As pessoas aprendem de maneira diferente e na educação que a gente tem hoje, que ainda é da era industrial, a gente não tem espaço para diferentes tipos de aprendizado. E as aulas são extremamente dispositivas, né? Existe pouca interação dessas pessoas, da gente como aluno, nas aulas. E aí, tem algumas novas metodologias surgindo que, na verdade, são de conceitos muito antigos. Então, um grande educador brasileiro, Paulo Freire, falava que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria produção ou construção. Isso motivou que o pessoal do curso de Engenharia de Produção na Universidade de Brasília trabalhasse muito com as metodologias relativas de ensino, que são basicamente metodologias que colocam o aluno no centro do aprendizado. Então, ao invés de ter todas aquelas questões da parte da era industrial e etc., como é que a gente consegue envolver os alunos ativamente para que eles tenham interesse genuíno e etc.? Essa é uma disciplina chamada Projeto de Sistema de Produção. Eles têm oito disciplinas dessas na Engenharia de Produção, em que as pessoas começam e terminam projetos dentro do semestre relacionados a alguma área a gente chama de disciplina âncora, e elas aprendem muito em relação a isso. Então, já foi uma mudança de paradigma, uma inovação dentro da Universidade de Brasília, apesar dos princípios serem antigos da época do Paulo Freire, mas ainda assim vieram todas as inquietações que a professora citou antes. Então, o pessoal sonhando muito em concurso público. Não tem problema nenhum no concurso público, o problema é a motivação do concurso público. É, ah, eu quero ganhar muito dinheiro sem trabalhar muito. Não tenho vocação nenhuma para isso, mas eu quero o concurso público. Ah, tem a falta de infraestrutura, como a professora citou, e a própria carência do espírito empreendedor. Particularmente, eu fui do movimento Empresa Junior durante quatro anos, passei por todas as instâncias possíveis, e, pessoalmente, o empreendedorismo é uma grande alternativa para a gente, para a geração de renda, para as pessoas poderem fazer coisas melhores. Então, é uma coisa que incomoda muito a gente, ainda mais na área de engenharia de produção. E aí, então, a gente tem a iniciativa... Quer falar um pouquinho, professora? Não, pode falar. O Laboratório Aberto de Brasília. Os laboratórios abertos são uma iniciativa do SENAI, junto com o Ministério, com a parte do Ministério de Tecnologia e Inovação. Tem até logo o nosso parceiro ali em cima também, e ele já tem uma rede no Brasil, justamente para conseguir trazer inovação para a indústria e mudar alguns desses padrões. Só que não necessariamente eles têm dentro da universidade. E é uma diferença que a gente está trazendo agora para conseguir o que os meninos falaram de Hackerspaces e Makerspace, que, por exemplo, em São Paulo é supermodinho, e todo mundo conhece, aqui em Brasília ainda é muito complicado. Então, a gente trouxe essa novidade para cá, com o apoio do SENAI e também da Finatec, que faz essa parceria público-privada. Aqui tem uma questão importante, porque é o seguinte, a gente planejou para montar o laboratório. Então, primeira coisa, como manter um laboratório desse? Então, a gente viu os meninos aqui, e uma coisa que eu estava conversando com a Ana é o seguinte, gente, não existe nada sem recurso. Então, principalmente quando a gente fala em tecnologia. Então, quando a gente montou o laboratório, a gente fez uma análise de vários modelos de laboratório, de espaços maker. E, por exemplo, os meninos aqui acabaram de colocar, você tem que fazer um plano de viabilidade econômica, financeira. Como que você vai ter retorno de investimento? Então, a gente percebeu que dentro da área da tecnologia também, aqui, muita carência da falta da visão financeira e econômica de um negócio. Então, quando a gente fala do laboratório, a gente pensa o seguinte, pô, é um laboratório dentro da universidade, tem dinheiro, né? Tem de não, não tem não. Nós somos o mesmo caso. A gente até estava... Hoje, eu digo assim, eu estou numa situação de startup. Se eu não chegar no segundo ano, se eu não começar a captar recurso, e colocar e fazer o laboratório rodar, o laboratório morre. E mais detalhe, quando a gente fala em espaço público, as pessoas acham que não tem regras de uso. Então, quando a gente foi olhar, a gente buscou modelos de laboratórios abertos, né? Que existiam em outros países, que já existem no Brasil, dentro de iniciativa privada, dentro de ONGs, dentro de sociedade civil e dentro de universidades. E, em todos eles, a gente encontrou o mesmo cenário. Como fazer um laboratório, um maker space, né? Que vocês estão mais acostumados com esse termo, que se mantenham ao longo do tempo. Porque a gente não está montando um laboratório para morrer aqui há três anos, enquanto é moda, gente. A gente está pensando em uma questão que se sustente financeiramente ao longo do tempo. E eu vou deixar que vocês vão me perguntar aí, como é que faz? É só para vocês não irem embora. Eu respondo no final. E para conseguir fazer toda essa estrutura dentro da universidade, a gente montou uma equipe e a gente começou a seguir uma série de princípios, né? Antes disso, perdão, por que a gente está fazendo esse laboratório? Então, a gente começou a pesquisar quais eram as possíveis demandas, as possíveis pessoas que poderiam ter algum interesse no laboratório. A gente entende que tem basicamente dois eixos, né? Um ligado ao propósito, que as pessoas podem ter tanto um viés de aprendizagem, quanto de comercialização e um viés de tecnologia ou produto. Então, por exemplo, se eu estou lá no laboratório e eu tenho um viés de única e exclusivamente de aprendizagem, eu não quero aprender o produto e eu quero entender a tecnologia, eu sou um pesquisador, eu quero pegar um projeto para desenvolver meu projeto de graduação, meu mestrado, meu doutorado. Enfim, se eu sou, por exemplo, da Cuama, que estava fazendo barulho aqui agora, um carrinho de construção, eu tenho uma peça para poder colocar, melhorar o meu motor. Eu tenho interesse no produto, eu tenho interesse na aprendizagem então eu sou o perfil construtor. Se eu sou um médico que tem vontade de aprender novos modelos para fazer órtese, para colocar no braço dos meus pacientes, um ortopedista, e eu não tenho interesse na parte do produto em si, mas quais são as novas tecnologias, eu sou um especialista. Empreendedores são aquelas pessoas que querem, de fato, desenvolver produtos e comercializar esses produtos. Então, todos são perfis que a gente identificou de pessoas que estariam dentro do nosso laboratório. Então, uma vez que a gente identificou esses perfis, a gente buscou levantar quais são as demandas principais dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o modelo da Carla, a empreendedora agritech. Então, a Carla tem 30 anos, ela é engenheira agrônoma, a série preferida dela é Game of Thrones. e ela acabou de sair de uma consultoria e ela já fez tudo no mercado, etc. Ela está procurando projetistas que possam ajudar ela a desenvolver modelos na área do fim dela. E a gente fez essa dinâmica de pessoas com as outras áreas também. E a gente entendeu que as demandas principais para o nosso público-alvo são a construção de protótipos que eles sejam de fácil acesso também porque os laboratórios na universidade são extremamente restritos e as pessoas não conseguem acessar porque tem um controle muito, muito rígido. Que tenha um senso de comunidade porque as pessoas são muito compartimentadas, não se misturam, todo mundo fica departamentalizado. Seja rápido, que eles tenham uma flexibilidade de projetos que você consiga inovar em áreas diferentes em que tenha suporte técnico. Então, os meninos falaram de Arduino aqui, né? Você conseguir programar em pecinhas. Eu nunca mexi com isso na vida. Será que alguém pode me ajudar nessa parte de suporte técnico? E para a gente conseguir fazer isso, a gente seguiu uma série de princípios. Então, o primeiro foi a Ventura Maker, que eu acho que aqui, nesse fato, vocês já devem ter visto pra caramba. Basicamente, a gente entender o que a gente está fazendo e a gente aprender com o que a gente está fazendo. Essa é uma foto de uma impressora que estava sendo construída no Lab, que nem a nossa, mas... A gente tem três impressoras 3D do tipo FDM e uma do tipo Poligete, que trabalha com resina, etc. para quem conhece as estradas. E essa já era desse rapaz meio que acabou empreendendo também nessa área de prototipagem. Então, o pessoal bem na massa. A parte de inovação. Então, inovação não é invenção só. Acho que vocês devem também já ter ouvido isso, mas a parte de você conseguir agregar valor e você conseguir tirar algum fim daquilo, né? Não é o fazer pelo fazer, de preferência com fins comerciais. Ali no fundo, esse é um scanner que a gente tem, a gente consegue escanear objetos pequenos para colocar ele em um modelo CAD no computador. Então, tem alguns objetos que a gente consegue... Em relação à inovação, eu queria deixar claro aqui que muitas vezes as pessoas confundem a palavra inovação com inovação de ruptura, ou seja, aquela que causa impacto. Só que a nossa sociedade, principalmente, como no caso, uma escola pública, o pessoal está falando, ou mesmo aqui no entorno, nós precisamos da inovação que a gente chama de incremental ou até frugal. A inovação frugal é quando eu desenvolvo tecnologias para o usuário, com foco em quem vai usar. Então, é muito comum os desenvolvedores chegarem para a gente lá no laboratório com uma solução maravilhosa em termos técnicos. Mas a gente não consegue ajudá-los a ir para a incubadora ou colocar ela no mercado justamente porque ela não atende as necessidades das partes interessadas. O cara não vê valor naquilo. Você não consegue investimento para colocar aquela tua ideia para ser comprada por alguém. E isso a gente percebe muito no dia a dia. Por exemplo, veio há uns 15 dias atrás um projetista do Sara Kubitschek, do hospital, que fazia prótese e órtese com ideias maravilhosas em termos técnicos. Eu perguntei para ele, para quem você vai vender o teu produto? Quem está interessado a comprar? Você já perguntou para o seu vizinho se ele compraria esse teu produto? Então, gente, quando a gente fala em inovação, no mundo inteiro, a gente fala em inovação para atender a demanda. O que a gente fez aqui no laboratório aberto foi exatamente isso. O princípio aqui foi perguntar para os alunos da engenharia, ou melhor, para os alunos dentro da universidade o que eles queriam como educação. Um monte de desafio, viu, professor? Um monte, porque a gente bate nas estruturas internas dentro da universidade, do próprio MEC, nas estruturas de poder, nas estruturas que nós somos auditados. Tudo isso a gente considerou, mas a gente teve que sentar a bunda na cadeira e planejar. E ainda temos desafios, a gente fala mais depois. E é interessante o que a professora falou sobre incubação e etc. A gente viu uma outra demanda que a gente não falou mais, mas que é importante. Muita gente que está desenvolvendo, está entrando no mercado de startup, quer ser incubada, quer ser acelerada, vai muito cru até mesmo para as incubadoras. Não tem um estágio antes de entender, desenvolver o protótipo, de ter um mínimo de custo, de acesso. É um estágio antes de elas terem uma noção para elas conseguirem testar mais. Então, o laboratório nos configura nesse meio termo, nesse língua aí da pessoa ter uma ideia e ela conseguir minimamente estruturar até mesmo para que ela consiga ter suportes mais na frente. Empreendedorismo, eu gosto muito dessa foto, eu sei que ela é meio boba, mas a gente também chama de gambiarra, mas pode ser meio os alternativos para resolucionar problemas. Porque empreendedorismo nada mais é do que a gente conseguir solucionar as tredas que o Carneiro falou anteriormente. Então, além disso, como é que a gente consegue de preferência comercializar esse empreendedorismo depois, mas a gente também tente ter um espírito, um estado de espírito em você ser empreendedor e querer resolver os problemas. E também tem uma comunidade inteira de gente legal e disposta para te ajudar e para conseguir fazer isso. Então, assim como os meninos, a gente deu a oportunidade de visitar alguns laboratórios no país e fora também. Esse é o laboratório aberto de BH, lá no Senai da FIENG. O pessoal foi super receptivo, eles têm espaço enorme, um galpão muito grande, né, professora? E é uma comunidade que a gente tem acesso para compartilhamento de experiências, para troca de projetos. É super bacana isso também. E aí, quem estava falando? A menina já foi embora, mas a gente também tem uma diversidade maior. A gente espera que as pessoas consigam se conectar. Não sei se alguém aqui é da UNB ou tem acesso, mas a própria estrutura dela é muito segmentada, né? Então, o pessoal das engenharias, o que é o pessoal das engenharias, que não se conversa com o pessoal do UCC, que não se conversa com o pessoal da medicina. E, na verdade, a mágica acontece quando todo mundo se junta. E também ainda muito masculinizado. Então, no lab, não sei se vocês perceberam, a gente tem algumas mulheres, tem mais gente do que só isso, que são de áreas diferentes, de idade diferentes, de background diferentes, com interesses diferentes. Então, a diversidade, a capacidade de a gente estar em diferentes lugares é fundamental como premissa do lab. E o nosso senso de dono? Então, a gente pegou um espaçozinho. Ah, isso é outra coisa importante. A gente não tinha onde ser o lab, né? Deixar dentro de uma universidade pública não é tão fácil de achar espaço. Então, a gente foi procurando espaços que estavam ociosos ou então que não estavam operando de acordo com o que eles deveriam operar. A gente encontrou um laboratório que antigamente era de sanidade ambiental, segurança ambiental, perdão. E a gente encontrou uma série de desafios lá dentro. A gente foi reformar um espaço, então, literalmente, essa via estava cheia de resina, a gente foi na mãozona mesmo. A gente brinca que lá a gente é faxineiro, a gente é exalador, a gente é projetista, a gente faz tudo ao mesmo tempo porque tem esse senso de dono muito forte, né? O lab é nosso, é pra gente, é da gente. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que limpar. Quando a gente fez a reforma, a gente aspirou tudo em cima, do lado, do outro, enfim. E isso é uma coisa importante na nossa essência também. E o que a gente oferece, então? Então, competindo com o Apuama, depois vocês conheçam eles lá. Essa questão de senso de dono, aqui foi o que o pessoal, do senso de dono, tem uma questão bem interessante, que é a convivência. porque a gente tem que, nós estamos treinando pessoas lá dentro. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me chamava muito a atenção, segurança do trabalho. Aí, um dia, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que uma impressora de FDM, prototipagem rápida, é segura ou não é segura? Pra quem não sabe, quem não sabe que é FDM, são as impressoras que eles falaram antes que a gente vai depositando o material. Então, é manufatura aditiva, ela vai sendo adicionada. É tipo uma pistola de cola quente e tecnológica. Mas o que vocês acham, gente? Quem acha aí que é uma impressora que não tem segura, que é segura? Eu posso levar pra casa, deixar meu filho de 10 anos mexer? Quem acha que ela é segura? Eu acho que eu já dei a meia dica aqui. Eu tenho uma cena muito engraçada, né? A gente tem do lado da impressora um alicate que é pro menino, a hora que ele tira a impressão, ele faz o desmonte das peças. Aí eu chego no laboratório, o menino termina a impressão legal e bota a peça na boca pra retirar o material. Daí eu falei, pô, cara, tá aqui o material na sua frente. Aí ele faz mais, ele pega o alicate e consegue se cortar depois. Então, gente, algumas coisas do cotidiano de um laboratório que é o que a gente se... Regras claras de uso do laboratório. Por exemplo, quando você está trabalhando, nós temos lá um osciloscópio. E eu brinco com o pessoal e disse o seguinte, se alguém passar de 5 volts aqui, tá? Eu não me responsabilizo. 12 volts no máximo quando o pessoal vai treinar as placas de circuito impresso. Então, assim, por que que isso é importante? Porque isso faz parte do nosso cotidiano do dia a dia. Quem já viu aqueles programas americanos que todo mundo está com óculos de segurança, né? Estreio que... Lá de demolição de casas e tudo. No Brasil, gente, a gente não tem esse senso de segurança. Então, vocês imaginam, eu monto um laboratório com tudo lá dentro, com equipamentos e daqui a pouco alguém leva um choque elétrico. Então, quando a gente fala... É super bem estruturada com isso, né? Não sei se vocês conhecem o Instituto de Química, mas a gente, na época que fazia aula de laboratório, você escolhe entre ficar cego ou você morrer eletrocutado, porque é onde é o lava-olhos, né? De baixo, é em cima de uma caixa de energia. Então, você vai ter o chuveiro e a caixa de energia está na frente. Então, a UNB é super bem estruturada, a gente tem que tomar cuidado com onde estão as nossas instalações. Essas regras de caso de uso passam por vários detalhes, né? Que, às vezes, a gente, quando está dentro de uma comunidade, ah, eu estou na minha casa, né? Mas, não, gente, são várias pessoas que vão usar, né? Alguém é responsável por você. E esse é um desafio muito grande que a gente tem dentro da universidade ou dentro de qualquer mixpacer, tá? Então, o que a gente oferece hoje dentro do LAB, né? O LAB, a gente começou, na verdade, o pré-lançamento dele no final do ano passado, na semana universitária. E, desde então, essa nova estrutura a gente está dividido em três espaços. A gente oferece acesso à nossa infraestrutura, então, a gente tem uma célula de manufatura, tem três impressoras aí, tem uma impressora maior que é a Stratax que eu falei, que ela é realmente para produto acabado, então, tem um viés mais de comercialização, é um pouco mais cara também, então, tem umas regras mais claras de uso. Eu sou apaixonada por essa mesa, eu confesso que é meu bebê, porque a gente consegue escrever nela, para a gente conseguir fazer projetos, enfim. Nessa parte do co-working, e tem outras duas células, uma que é a célula de eletrônica e uma célula de marcenaria e metal mecânica, que a gente consegue trabalhar os materiais para desenvolver os protótipos. Então, são esses quatro espaços que a gente oferece e as pessoas podem simplesmente, claro, com a disponibilidade adequada, utilizar os materiais, as ferramentas que tem lá dentro, os materiais, os insumos, no caso, precisam, dependendo do projeto, a gente tem algumas considerações diferentes, dependendo da finalidade, se é para algum tipo de estudo dentro da universidade ou não, mas a gente pode falar disso depois. A gente também oferece capacitação, então, esse aqui foi o cronograma que a gente realizou na semana universitária. A gente aborda desde a área fim das células que eu falei, a eletrônica, a manufatura aditiva, enfim, Indústria 4.0, futurismo e etc. A gente já teve apresentações da Cisco, do Senai, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, teve um rapaz do Facebook também que veio dar uma palestra para a gente, o pessoal de Santa Catarina também do Senai, que é um professor do ITA. A gente tem, está muito bem servido uma dessa parte de capacitação e a gente está sempre em busca de quais são as demandas dos alunos para a gente conseguir levar esse tipo de acesso a eles. Os próprios colaboradores do LAB também fornecem esse tipo de capacitação nas áreas das células de manufatura. Foi bem bacana. Queria só chamar a atenção, a nossa questão de capacitação, nós temos dois tipos de capacitação. Nós temos a capacitação das pessoas que são voluntárias e alunos que trabalham dentro do LAB e nós temos as capacitações para a comunidade. Então, por exemplo, esse ano nós temos programado para o segundo semestre toda a parte de manufatura aditiva relacionada a metais, que não é polímero, não é plástico. Toda a parte que a gente está trazendo um workshop para Brasília, nós estamos trazendo os pesquisadores que trabalham com isso para mostrar um outro avanço e que não é só materiais em polímero. Nós temos uma segunda que a gente está fazendo agora, buscando junto com o apoio com a Siemens relacionado à indústria 4.0, mas são com base tecnológica. O que a gente está promovendo em Brasília? Por que a gente tem alguns parceiros chaves? Um deles é o próprio Senai, a própria fundação, porque a gente consegue trazer via universidade, promover desenvolvimento tecnológico com baixo custo para a comunidade. Então, por meio do site da universidade, depois no final da coisa, a gente consegue atender mais pessoas do que só os alunos da universidade. O laboratório, ele não é um projeto de pesquisa, o laboratório, ele é um projeto de extensão. Extensão significa o quê? Atender a comunidade de Brasília, pelos diversos pontos de vista, seja escola pública, seja comunidades locais, seja makerspace. E aí, a gente tem várias formas de atuar, escrever projetos específicos para essas atuações. Então, quando a gente fala aqui em capacitações, existe uma capacitação de uso do laboratório e a capacitação que é para a comunidade, divulgação do conhecimento tecnológico em Brasília. Inclusive, sobre escolas públicas, um dos colaboradores do LAB, o mestrado dele é justamente sobre como equipar uma escola pública para pessoas que têm altas habilidades, então, chamados superdotados. Então, eles têm um ambiente de hiperestimulação e ele está desenvolvendo também máquinas e construindo equipamentos para conseguir ter essa cultura e essa estrutura também nessas escolas públicas. e a gente também oferece desenvolvimento de protótipos e aí, nesse desenvolvimento de protótipos, tem várias etapas e dependendo de como bem tiver desenvolvido o seu protótipo, você pode pular algumas ou você pode ir desde o começo. Então, a primeira parte, a gente desenvolveu o conceito do protótipo. Então, essa daqui é uma aluna que veio de engenharia de produto, fez uma disciplina de engenharia de produto. Se não me engano, eles fizeram também um desafio para Nestlé. Ah, não, acho que esse aqui é o desafio da Nestlé em que eles tinham que desenvolver uma garrafa. Então, a gente usa essa mesa que eu tinha falado antes para conseguir qual é o conceito do produto que eu quero desenvolver, como é que ele funciona, enfim, ele tem um quadro branco ele também que ajuda às vezes a gente projeta alguma coisa ali para facilitar essa comunicação e isso tudo acontece dentro do nosso espaço de coworking. Então, uma vez que o conceito está desenvolvido, acontece a modelagem em CAD, um modelo 3D. Você pode tanto trazer já o seu modelo pronto quanto, dependendo se a gente pode encaminhar para a modelagem, às vezes a gente tem profissionais que estão especializados nisso, os próprios alunos podem ajudar se for um erro ou outro. A gente tem que validar se esse modelo está certo para conseguir ser impresso, entender qual é a melhor posição dele ser impresso ou não. Isso eu estou falando só da parte de desenvolvimento de protótipos da área de manufatura aditiva. tem outro tipo de desenvolvimento de protótipo, mas esse aqui é o nosso carro-chefe. Uma vez que tem a modelagem pronta, a gente vai mandar ele para a fabricação. Então, essa é uma das impressoras que a gente tem. Ela consegue, essa fabricação, a gente trabalha basicamente com PLA e ABS, que são dois polímeros. Eles têm características diferentes, de resistência diferente. Então, como você consegue fazer acabamento com acetona, por exemplo, dar um mergulho de acetona nele ou então com vapor e aí ele consegue ficar com um acabamento um pouco diferente. E aí a gente vai discutir quais são os materiais mais adequados de acordo com a finalidade do seu protótipo. E como eu falei, a gente está equipado com três impressoras de tecnologia FDM, que é aquela que você vai depositando material em cima com filamento e uma com tecnologia poligética, quase como se fosse um cartucho de impressora que a gente tem em casa, só que é resina. Então, ele vai e volta, vai e volta e vai colocando a resina. E por fim, a gente tem a parte de acabamento. Então, vai depender de novo muito do protótipo, né? Como vocês já assistiram Guardiões da Galáxia, mas está aqui o pronto. E a gente consegue fazer o acabamento. Essa parte já estava com acabamento um pouco em acetona. A gente consegue pintar também e fazer algumas outras alterações diferentes, colixamento e etc. Então, o modelo de protótipo eu sei que é bem pequenininho, mas foi feito em resina e o de trás foi feito em plástico com uma qualidade um pouco mais baixa. É só para vocês terem noção da diferença e acabamento. Aquele dali é um projeto de pesquisa também já acabado, então você consegue passar massa, consegue fazer outros acabamentos para eles conseguirem medir enfim, para o projeto de pesquisa específico deles. Eu não vou entrar em muitos detalhes. E aqui são alguns brinquedinhos que a gente tem lá também acabados lá. Então, vocês podem ver que tem diferença só um pouquinho. Aqui, nós estamos trabalhando também com startups, então, por exemplo, a startup não tem, por exemplo, uma competência, por exemplo, na parte de manufatura editiva. Então, às vezes, ele vem para a gente, eu quero fazer essa peça em FDM. Não, a gente faz uma análise, verifica se realmente é a melhor forma dele fazer aquele protótipo para ir para o produto. Então, a gente acaba, hoje a gente brinca muito que a gente está no meio do caminho dando apoio técnico para o seu desenvolvimento do seu protótipo. Então, a gente não trouxe aqui, por exemplo, no caso de startups, a gente assina com as startups um contrato de confidencialidade. Então, por exemplo, está desenvolvendo uma placa, está desenvolvendo alguma coisa que precisa de apoio técnico, porque o que acontece? No laboratório, a gente tem alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. Então, dependendo do conhecimento técnico, a pessoa que vai ser envolvida para dar esse apoio, ela não pode manifestar, na verdade, transmitir a informação sobre o projeto que ela está desenvolvendo. Então, isso é uma forma de a gente abrir para a comunidade. E aí é legal pensar também as diferentes conformações. Então, como a professora falou, a gente vai ver o projeto, ele vai ser em formato de honeycomb, que é tipo de colmeia para conseguir ser mais resistente. A gente vai conseguir, vai precisar pintar depois, não vai precisar pintar depois, tem que fazer qual tipo de acabamento, ele vai ser resistente. Esse aqui é todo furadinho. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer. Tem alguns protótipos que só são possíveis de serem feitos com impressão 3D, quando eles estão dentro já. Não tem uma foto aqui, mas um dentro do outro que você consegue quebrar. Enfim, tem coisas que são só... E aí, alguns resultados que a gente tem são... A gente já atendeu quatro equipes de competição, uma forma incluída que estava fazendo barulho aqui do lado, apoia dez projetos de pesquisa, isso desde o final do ano passado para agora, tá? Oito projetos de final de curso, cinco dissertações de mestrado e sete startups. Então, a gente estava numa revista da Imprensa Nacional também, do Laboratório Aberto de Brasília, se vocês tiverem interesse. E... Tá, beleza. E agora? Gostei? Achei legal? Como é que a gente faz? Vem visitar a gente. Tá super aberto, a gente fica lá na Faculdade de Tecnologia, tem o Bloco G do lado. Esses são professores de universidades fora do país, a gente recebeu vários professores, professora de... da Holanda, aquele professor da Tunísia, eles trabalham com metodologias ativas de ensino também, já recebemos professores dos Estados Unidos, professores da USP, etc., para superadorar o projeto. E é isso, se vocês tiverem algum contato, a gente está super à disposição, algum interesse, a gente está super à disposição. Bem, gente, a gente vai... Estamos aí para responder perguntas. Bem, vocês falaram em como vocês atendem a comunidade, mas eu imagino que dentro do laboratório de vocês, os principais contribuintes envolvidos, eles também têm os projetos deles. como eles estão envolvidos no laboratório? A patente que gerar o produto deles vai para o laboratório? Nós não estamos trabalhando com... Porque nós estamos trabalhando com o conceito de serviço. A gente não está trabalhando... Por que a gente quer fugir da propriedade intelectual? Porque se envolver conhecimento, por exemplo, nós estamos... Nós estamos apoio ao desenvolvimento de uma pesquisa. Nós não estamos fazendo propriamente dito. Então, por exemplo, se é um aluno de mestrado, de doutorado, e ele for dentro de um projeto de pesquisa dentro da universidade, aí existe o NIT dentro da universidade, o núcleo de propriedade intelectual dentro da universidade. Por isso que, no caso de startup, ou no caso de um desenvolvimento com a comunidade externa, a gente faz... O projeto é dele, a gente só está fazendo um serviço. É uma forma... Porque o nosso objeto ali não é fazer o desenvolvimento técnico. Entendeu? O projeto é a ideia. Está sendo desenvolvido o primeiro protótipo. É de conhecimento de quem está tendo a ideia. Entendeu? Porque senão a gente... Nós não estamos concorrendo, por exemplo, com o CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico dentro da UNB. A gente está fazendo um pré. Ou seja, antes de ir para o CDT, o aluno pode... Ele quer ir lá apresentar a ideia para entrar em uma incubação. Então, ele vem com a gente para construir o primeiro protótipo para ir depois tentar uma incubadora em qualquer outro lugar. Entendeu? Então, a gente não está entrando... A gente está entrando na cadeia de inovação como um serviço. É uma forma que a gente encontrou de trabalhar essa questão da propriedade intelectual. bem, gente. A gente fica... Quem não conhece a Faculdade de Tecnologia, a gente fica na L2, L3. Eu sempre confio. L3, antes do posto de gasolina. Tem um prédio. Em obra, é o prédio do lado. O laboratório. A gente fica aberto das duas às seis. Por quê? Porque, como nós somos... São bolsistas, são voluntários. Então, ao invés de ficar o tempo inteiro aberto, com as regras claras de uso, ter uma pessoa para orientar, ver quando é que tem os treinamentos, que tipo de parcerias nós podemos fazer. Então, incluindo no período das férias, das 14 às 18, sempre tem alguém lá no laboratório para atender. Então, hoje, está restrito esse horário justamente porque o nosso principal desafio é como ter colaboradores comprometidos lá com as atividades. Então, hoje, praticamente, metade dos colaboradores são alunos de projeto de final de curso e outra metade são alunos de pós-graduação. Então, além de fazer a pós-graduação, eles têm um horário de direticação dentro do laboratório. Ok? Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada. 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 Obrigada.